Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, quadro que não aparece tem um tempinho aqui no canal. E já adianto, caso você tenha uma sugestão de celular brasileiro para aparecer nesse quadro, deixe aí nos comentários o que eu vou trazer aqui no canal. Pois bem, hoje Samsung Galaxy J6 vs o Elephone A5, então vamos lá. Do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy J6, do lado direito nós temos o Elephone A5, ambos rodando o Android 8.1. O link dos dois, vale ressaltar, está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Na questão de tela, nós temos uma tela de 5.6 polegadas para o J6, de resolução 1480x720, tecnologia Super AMOLED, proteção não foi especificada e o PPI 294. Já o Elephone A5 nós temos uma tela de 6.18 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção não especificada e o PPI 403. Na questão de processadores, nós temos o J6 equipado com o Esno 7 Octa 7870, de 8 núcleos, 8 de 1.6 GHz, GPU Mali T830. Já o Elephone tem um Helio P60 de 8 núcleos, 4 núcleos de alto desempenho de 2.0 GHz e 4 núcleos de economia de bateria de 2.0 GHz. A GPU é a Mali G72 MP3. Na parte de câmeras, nós temos praticamente um jogo a cegas. O J6 não tem suas fabricantes especificadas. Sabemos que a traseira possui 13 megapixels e a frontal 8. Vale ressaltar que ele possui flash na câmera traseira e frontal e a traseira grave em 1080p a 30 fps. Enquanto no Elephone A5, nós temos um conjunto de câmeras traseiras, sendo a principal de 12 megapixels, uma auxiliar primária de 5 megapixels e uma auxiliar secundária de 0.3 megapixels. Enquanto a frontal possui 20 megapixels e uma auxiliar de 2. Possui flash somente na câmera traseira e ela grave em 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM, nós possuímos o J6 com 2 ou 3 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna 32 ou 64 GB, expansível até 256 por meio de cartão de memória. Enquanto isso, no Elephone A5, nós temos versões de 4 ou 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1800 MHz, memória interna 64 ou 128 GB, expansível até 512 GB. Na parte de conectividade, nós temos cenários basicamente iguais. Os dois possuem baia híbrida ou você coloca dois chips, ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz. Samsung J6 possui GPS, GPS e GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada micro USB 2.0. Elephone A5, GPS e GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos para o J6, proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Para o Elephone, proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de baterias, nós temos para o J6, 3000 mAh, fabricada pela Samsung, entrada de energia de 5V 1A, possui charger e a bateria não é removível. Já para o Elephone, capacidade de 4000 mAh, fabricada pela Elephone, entrada de energia que vai de 5V 2A até 9V 1.8A, possui charger e a bateria não é removível. O design do J6, conta com botões virtuais, um corpo em plástico, alto-falante a par de baixo, disponível nas cores preto, ouro, azul e roxo e um peso de 154 gramas. Já o Elephone A5, botões virtuais, um corpo em vidro e metal, alto-falante a par de baixo, disponível nas cores preto e verde e um peso de 200 gramas. Chegamos então na parte do valor e nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. Bem, vale ressaltar que esta versão do Samsung Galaxy J6 é a versão de 2GB com 64GB, que é a versão que, digamos, eu encontrei mais próxima ali do Elephone A5, sem extrapolar muito o preço. E o Elephone A5 tem 4GB de RAM e 64GB de armazenamento nessa versão escolhida. Pois bem, Samsung Galaxy J6, pelo valor de R$ 1.080,00, com uma nota de custo-benefício de 42.59, você pode conferir esse valor no link da descrição. Já o Elephone A5, R$ 770,00, nota de custo-benefício, R$ 169.61, você também pode conferir o valor aqui na descrição e também no primeiro comentário para os dois. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu e nesse caso mais um 7x0. Antes de tudo, esse é mais um dos exemplos que eu sempre quero trazer aqui, que às vezes a gente paga mais num celular aqui e tem um desempenho menor pagando a mais. O que é meio bizarro. Seria meio bizarro a gente pagar a mesma coisa e ter um desempenho inferior. Aqui não, aqui a gente paga mais e mesmo assim tem um desempenho inferior. Pois bem, primeiro quesito tela. Muita gente vai falar, não, Big, mas é Super AMOLED, Super AMOLED tem as coisas ressaltadas, não sei o que, não sei o que. Gente, é uma tela HD para uma tela Full HD. Pode ser a tecnologia que for, não vai mudar a quantidade de pixels. Pode ser, eu concordo com você. Uma tela Super AMOLED, você vê a diferença. Eu já usei uma tela Super AMOLED, eu sei o que eu estou falando. Você vê de longe a diferença do brilho, da cor, a vividez. Mas a tela sendo HD, você pode acabar notando diferença se você vier de uma tela Full HD. Na questão de contraste, na questão de linhas, você pode sim enxergar momentos que a tela quadricula. Você vê o desenho da linha, você não vê uma linha, você vê o desenho da linha, os pontinhos que são os pixels. Mas enfim, por esse motivo, pela tela do J6CHD. Contra uma Full HD do telefone, vitória para o telefone no quesito tela. Processador, bem, esse processador da Samsung, ele é um processador ali de entrada para intermediário. O Hélio P60, o Hélio P60 já foca ali no Snapdragon 660, 636. Então já está muito além do Hélio P60, vitória para o telefone A5 também. Questões de câmeras, bem, não preciso nem falar se você quiser procurar a internet. A gente já tem muita gente com o telefone A5, porque as câmeras deles são muito boas. Principalmente à noite, coisa que a Samsung já não é tanto assim conhecida, de ser boa à noite. As câmeras que eles usam nos celulares intermediários e celulares de entrada deles. Eu não estou nem entrando no mérito na quantidade de câmeras, porque eu não gosto de fazer isso aqui. Parece muito amadorismo. Ah não, tem mais câmeras, é melhor. Não, simplesmente a captação de detalhes da câmera, o modo de gravação, a qualidade de imagem, é superior ao iPhone A5. Você pode pesquisar, está amplamente aí na internet. O Samsung Galaxy J7 é um celular muito de entrada. O Samsung não capricha em câmeras de celular de entrada. A gente sabe disso há muito tempo. Memória RAM e memória interna, bem, você pode falar. Olha, o armazenamento é o mesmo para os dois, 64GB. Mas a memória RAM muda e vale lembrar que eles rodam o mesmo sistema operacional, o Android 8.1. Ou seja, você vai ver isso refletido no sistema e como os aplicativos rodam. Porque nós estamos falando de 2GB de RAM para o J6 e 4GB de RAM para o telefone A5. Então é uma diferença bem acentuada. Não vou nem entrar no mérito que você consegue expandir a memória do telefone A5 até 512GB, porque isso é meio irrelevante. Nem vou entrar no mérito também do DDR4, eu gosto de usar isso em casos específicos. Mas enfim, vitória para o telefone A5 no quesito RAM e memória interna. Conectividade a gente consegue sim dar vitória para o telefone A5, mas é meio subjetivo. O Type-C é melhor que o micro USB 2.0. Aí você pode entrar no argumento, ah, mas micro USB 2.0 a gente acha mais fácil, mais fácil de pegar emprestado. Mas quem não não, se você comparar em questão de carregamento, transferência de arquivos, o Type-C é milhões de vezes melhor que o USB 2.0. Isso é sim um motivo para ser melhor, é um aperteixo a mais. Eu sei que pode ser um pouco difícil, mas hoje em dia já tem muito celular. Tem até Moto G saindo com o Type-C. Então acho que chegou no momento de nós abandonarmos essa ideia que o micro USB 2.0 é bom, porque ele é mais acessível. Vitória para a conectividade do telefone A5. No quesito bateria, bem, são 1.000 mAh a mais, o consumo dos dois não é tão diferente assim, porque o Helio P60 é bem econômico. Então vitória para o telefone A5 no quesito de bateria. E custo-benefício eu acho que não preciso nem falar, né, porque é 40 pontos contra 170. Então assim, custo-benefício do telefone A5 é muito acentuado comparado com o J6. Em total, 7 pontos positivos para o telefone A5, 0 pontos positivos para o Samsung Galaxy J6. Mas no final que decide é você, qual dos dois você comprearia, Samsung ou elefone? Responde aqui no card ou nos comentários e fique livre para dar sugestões e comentários aqui abaixo. Se você não concordou com alguma coisa, se você acha que não é bem assim, dê sua opinião. Talvez mais pessoas pensem como você. Pois bem, vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o Brasil vs o China do Samsung Galaxy J6 vs o Elefone A5, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou um bom desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.